O mercado imobiliário do litoral catarinense vem registrando recordes nos índices de valorização e o crescimento do setor movimenta a economia das cidades, gerando empregos e renda que vai muito além dos canteiros de obras. O setor de eventos também se destaca na organização para lançar novos projetos, promoções e todo tipo de ações de construtoras, incorporadoras e especialistas do mercado. A empresária Adriana Rosa é a fundadora da Rosa Fato, empresa criada em São Paulo em 2003, com foco na organização de feiras, congressos e seleção de casting para televisão. Ela migrou para Santa Catarina em 2007, três anos depois, junto com a sócia Anícia Histel, reabriu a empresa, mas com olhares voltados aos casamentos. Quando eu comecei a atuar no mercado de casamentos aqui em Santa Catarina, eu sempre fui estudar muito fora e eu via uma grande demanda das pessoas irem se casar fora do país. E eu sempre me questionei por que não trazer esse público para se casar aqui no nosso litoral, sendo que a gente também tem praia, a gente também tem cenários paradisíacos. E foi aí que a gente transformou e trouxe toda a nossa expertise para esse foco, em focar realmente nos destinos de casamento. Nessa época, Raíssa Pellegrini, que se tornou sócia da Rosa Fato, se preparava para mais um salto na produção de eventos. O cliente chega para nós com essa ideia, ah, eu quero fazer um evento diferenciado. Beleza. A gente acompanha ele desde a parte da escolha dos profissionais, são profissionais específicos para cada tipo de evento, são diferentes as escolhas, né, as próprias detalhes que o evento vai trazer. Então, esse acompanhamento com os clientes é super importante por essa questão de detalhes, de especificidades. A empresa sempre atuou com construtoras, mas o negócio acelerou no pós-pandemia. As empreendedoras sentiram a necessidade de se reinventarem com eventos mais planejados para marcar o novo momento. A gente tinha já um cliente nosso que a gente organizava, teve a oportunidade de fazer todos os eventos deles, mas foi na pandemia, em 2020, quanto deu primeiro esse boom econômico em relação à construção civil aqui na nossa região. E a gente também viu essa oportunidade de mudar um pouquinho do cenário de como eram feitos esses eventos aqui na região. Então, a gente tirou um pouco aquela coisa de uma caixinha fechada, onde as pessoas tinham só um projetor, e a gente quis trazer um pouquinho de arte, design, tecnologia, cores, sons. A Rosa Fato consegue extrair a essência de cada construtora e imprimir essa personalidade em cada evento. Então, a cada evento que eu participo, palestrando, eu busco, claro, adaptar o meu conteúdo, o tipo de palestra que eu vou trazer, conforme o público e o perfil da construtora. E eu consigo perceber que a Rosa Fato, dentro da sua organização, dentro da sua decoração, dentro do mote de cada evento, ela tem uma individualidade. Nunca se repete, o evento nunca é parecido um com o outro. Ele sempre extraindo o melhor da essência daquela construtora e conseguindo transmitir de uma forma espetacular a quem está participando, de fato, o que aquela construtora representa no mercado, o que ela tem como propósito com aquele evento. Um dos diferenciais da Rosa Fato é estar sempre atenta às tendências do mercado, para apresentar para os clientes uma visão de maior alcance. A evolução do mercado de eventos é muito rápida, então a gente tem que estar em constante evolução. Então, participar de congressos, viajar, conhecer novos lugares, estudar, principalmente trazer essa tecnologia, tanto em termos de som, de luz, de visual, a parte de cenografia. Então, tudo isso é muito das coisas que a gente vê, trago muita referência de fora. O empresário Gabriel Selente e a esposa Gabriela, da GM Selente, estão entre os clientes que acreditam na força da organização dos eventos para corretores e público final do setor. Ter uma empresa especializada, com certeza, faz toda a diferença. No caso aqui das meninas, da Adriana, da Raíssa, elas nos ajudaram desde o início. Então, desde a escolha do tema, o que seria. Elas tiveram a ideia de nos trazer próximo do mar, que é onde nós construímos. Nós construímos frente para o mar, então, nessa esfera de sunset, ficou extremamente especial, né? A gente gostou muito, nos surpreendeu. Nós costumamos fechar com ela já outros eventos, então, sempre é acima da média, faz toda a diferença. Quem quiser saber mais sobre a Rosa Fato, pode acessar o Instagram, arroba rosafato ou rosafatoeventos.com.br.